Fala pessoal, chegando nesta quarta-feira aqui para esclarecer para vocês dois assuntos importantes envolvendo contratações ou possíveis contratações do Internacional. A primeira delas é sobre centroavante, como vocês sabem, não é segredo para ninguém, o Inter está no mercado em busca de um centroavante para disputar posição com o Alexandre Alemão ou até para chegar e ser titular e colocar o Alemão no banco de reservas. E também quero falar com você sobre Quinteiro, ele que já esteve no radar do Internacional lá atrás e agora tem seu nome novamente ligado ao Inter. Mas afinal, qual a real situação entre Inter e Quinteiro? Eu apurei algumas informações importantes para passar para vocês nesse vídeo. Porém antes, aquele convite especial para ti que ainda não é inscrito no canal, talvez seja o primeiro vídeo que está assistindo ou já assistiu outros e não se inscreveu. Tem muita gente que assiste os vídeos e esquece de se inscrever, então te convido, clica agora aqui embaixo no like e já te inscreve no canal. E é muito importante que tu clique no sininho e vá em todas as notificações, porque assim o YouTube é obrigado a te notificar todo vídeo novo, todo conteúdo novo aqui do canal. Eu publico o vídeo, tu é notificado no teu celular, no teu computador, na tua Smart TV. Não tem mistério, mas para isso tem que clicar no sininho e ir em todas as notificações. Agora sem mais delongas, vamos às informações desse vídeo. Bom, começar falando sobre a procura do Inter por um centroavante, o que como falei no início do vídeo não é segredo para ninguém. Brian Romero chegou no ano passado, acabou não correspondendo ao que a diretoria do Internacional queria e esperava dele, acabou agora fechando com outro clube, não atua mais com a camisa do Inter, pelo menos neste ano de 2023. Micael, que chegou como também uma alternativa, chegou acima do peso, não recebeu oportunidades e a gente nunca sabe o que será do futuro de Micael devido a este problema de peso. A princípio ganhará oportunidades no Campeonato Gaúcho, mas é uma incógnita. Fato é, hoje o Internacional tem de centroavante que dê para confiar, que a gente sabe que pode contar, Alexandre Alemão. E é pouquíssimo para um ano que terá quatro competições, Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Diante disso, então, o Inter está buscando uma peça para disputar posição com Alexandre Alemão ou até para assumir a titularidade. Por que eu digo isso? Porque hoje o Inter busca no mercado um centroavante melhor do que os que tem no elenco. Ou seja, melhor do que Alemão e Micael. Diante disso, me leva a acreditar que o Inter busca um titular. Ou seja, não um jogador para disputar posição ou um jogador simplesmente para compor elenco. O Inter hoje busca um centroavante titular. Mas aí surge aquela dúvida. Qual tipo de centroavante o Inter está buscando no mercado? Aquele que é o clássico, o fixo na área, o cara que fica esperando a bola chegar nele para finalizar e matar o jogo. Ou um centroavante que ajude a construir jogadas. Como era o caso, por exemplo, do Iroberto. Era um cara que fazia muitos gols dentro da área, mas era um jogador que estava sempre ajudando a construir jogadas. Estava sempre também buscando a bola. Não ficava fixo na área. Pois bem, o Inter traçou um perfil de centroavante. E o perfil é justamente este que foge do clássico. Ou seja, hoje o Inter procura um centroavante que tenha mobilidade, bastante movimentação, como era o caso de Iroberto por aqui. E que ajude a construir jogadas. Ou seja, um centroavante construtor. Não um centroavante que fique fixo dentro da área esperando. Ou seja, o Internacional está buscando fugir do clássico. E repito, muito importante. Que seja melhor que Mikael e Alexandre Alemão. Não é uma busca fácil. Geralmente um centroavante assim, se o Inter não for criativo, terá que pagar muito, terá que pagar bem, terá que disputar com outros clubes. Não é um perfil fácil de achar. Mas é o perfil que a diretoria do Internacional está buscando para 2023. E agora eu falo com você sobre o Meia Quinteiro. Muita gente lembra que ele já esteve no radar do Inter lá por 2015, 2016. E agora, novamente nessa janela, está sendo ligado ao Internacional. Diversos portais esportivos, diversos jornalistas colocando o jogador na mira do Internacional novamente. Mas será isso mesmo? Pois bem. Eu apurei algumas informações desde ontem e vou passar todas para vocês agora aqui. Primeiro ponto. Embora Quinteiro tenha qualidade, não vive um grande momento profissional. Ele pertence ao Shenzhen da China, que aliás tem uma dívida milionária com o jogador, e estava emprestado ao River Plate. Mas mesmo no River, não conseguiu ser titular absoluto nessa última temporada. E agora um ponto-chave disso tudo. Porque como falei, muita gente está dizendo que ele está na mira do Internacional, no radar do Internacional. O Inter não procurou Quinteiro. O Internacional não sondou Quinteiro. O Internacional não fez proposta por Quinteiro. O que ocorreu foi que um empresário, um intermediador, ofereceu Quinteiro ao Internacional. É diferente. Ou seja, o Inter não demonstrou o interesse no atleta. Mas sim um empresário que ofereceu o atleta ao Internacional. Primeiro ponto muito importante. Então não é um jogador que está no radar do Internacional, que a diretoria do Inter demonstra interesse. Não. Ele foi oferecido ao Inter. E isso faz uma ligação com outro fato. Assim como ele foi oferecido ao Internacional, ele foi oferecido a outros clubes do Brasil. Como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, que agora é SAF. Ou seja, com o Internacional, ao menos cinco clubes. Quinteiro foi oferecido através de empresários, através de intermediadores. Por que eu digo isso? Para ir para o segundo ponto. O Inter não tem como disputar financeiramente com nenhum desses clubes. Não tem dinheiro. Convenhamos. Como o Internacional vai disputar, por exemplo, com o Flamengo? Que aguarda somente um ok de Vitor Pereira para dar prosseguimento. Para realmente conversar com o Quinteiro. O Inter hoje não tem dinheiro para isso. Por outro lado, o Palmeiras já descartou qualquer contratação. Disse que não tem interesse no jogador. Mas, repito, não tem como, gente. A não ser que aconteça uma espécie de milagre, Quinteiro não virá para o Internacional em 2023. Eu poderia muito bem vir aqui e falar para vocês, como alguns fazem, diludir. Não, porque Quinteiro pode vir. Porque vamos esperar os próximos dias. Mas eu sou sempre muito sincero com vocês, às vezes até demais. Hoje, chance praticamente zero. Praticamente nula. O Internacional não tem como disputar financeiramente com outros grandes clubes do Brasil. Os quais Quinteiro foi oferecido, como Flamengo e Atlético Mineiro. O Palmeiras, repito, por enquanto, pelo menos, descartou o jogador. Então, tirem o cavalinho da chuva. A não ser que haja uma reviravolta muito grande. Algo muito espetacular. Quinteiro não virá para o Internacional na próxima temporada. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido para apostar lá na KTO, a parceiraça aqui do canal. Entra lá na KTO, cria tua conta com o cupom LENON, para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, até R$100. Usa o cupom LENON na hora de criar tua conta, 20%, totalmente na faixa, para dar aquele up nas tuas apostas, para tu ter uma grana a mais para apostar por lá. Mas não se esquece, tem que usar o meu nome lá na hora de criar tua conta. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.